0 Independiente da Argentina 1 Daqui a pouquinho continuo trazendo resultados Porque vem o Vasco aqui pelo lado direito Cruzamento do Gatão pra área Foi direto pro gol Foi isso O primeiro do Gigante Ela vai sobrar aqui pelo lado esquerdo Pode ser uma fita aqui no lugar de cuidar bem Pra matar o jogo Últimos instâncias Libertadores também Para matar o mundo direto Gol 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 O São Paulo faz o quarto geral Batida o São Paulo fez E aqui vem o Speed Vai invadindo a área, vai tentando o presidinho Entrou na área, puxou, clipeu direito, bateu no gol O meu time vai É dele Meu ponto é o Speed O Botafogo O Botafogo É do Botafogo É do Botafogo É do Botão Que desigual Esse outro tá fazendo a minha jogada Tá dentro da defesa Meu amigo, não tem que passar por ele Vai vencem ainda, vem da área Ainda jogada lá que é o Botafogo Segue dominar, vai vindo de fogão Gozo, gozo, gozo É do Botafogo É do Botafogo É do Botafogo O Botafogo É do Botafogo É do Botafogo É do Botafogo Ele invade a área Trouxe pra canhota E do Botafogo Ooooooooooooooooooooooooooo! Ele ficou parcelado de uma na frente de novo, cachorrão agora sim meteu liso e o canhão da futebol do Fragado! Meu Deus do céu! Voltagem agora são de três, mulher não está jogando de pé! Olha o passo de bicicleta! Lá vem Rossin, merece um chute, merece um chute, chute arriscado! Chuto! 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 Diego! Diego! Um passe lindo de bicicleta! Foi pra ele, olha aí que lindo de bicicleta! Parou pra ele na área, será que agora? Será que agora? Paqueteou! O último colasso do paquetado! Errou! Trouxe pra perna esquerda! Levantou! Ela vai chegar na rua! É BEMI! É BEMI! Espetacular! aLe? l. MożAu!